Bia é uma garota que se tornou órfã muito cedo e foi criada por seu avô. Quando ele falece, a menina fica sozinha no mundo e se torna moradora de rua. Mesmo com a vida difícil que leva, Bia é alegre e divertida, e conta apenas com a amizagem de Dona Isa, uma senhora também moradora de rua, que cuida dela como se fosse sua filha, e de Cebola, outro morador de rua. Os três sobrevivem de cataratinhas pelas ruas da cidade. Mas a vida de Bia vai sofrer uma grande viravolta quando ela conhece Thales, um garoto de 12 anos também órfão de mãe, que apesar de ter uma vida de conforto, não consegue superar a tristeza que a ausência de sua mãe lhe causa. Mesmo o pai tentando agradá-lo de todas as maneiras, lida no presente, propondo passeios, viagens, nunca consegue fazê-lo sorrir. Thales, desde que perdeu a mãe, se tornou um menino solitário, que se fechou em seu mundo particular, onde ele não permite ninguém entrar. Com exceção de Jim, seu professor de violão e conselheiro, que se mostra sensível às suas dores, e o desafia no aprendizado musical para fortalecer sua personalidade. Ele é o único que consegue a atenção do jovem. Apesar da insistência de sua prima Suzy, que tem uma paixãozinha por Thales e faz de tudo pra se aproximar dele. Porém, o garoto sempre procura manter distância. Mas a vida de Thales vai mudar quando ele encontra Bia. Só ela fará com que o garoto volte a ter a alegria de viver. Aprenda a superar a solidão e valorize as pessoas pelo que elas são, não pelo que elas têm. Mas a alegria do jovem vai durar pouco, pois assim que o pai descobre que o filho está gostando de uma garota pobre, que mora nas ruas, parará de tudo para impedir a aproximação dele. Será que as diferenças sociais e o preconceito farão que eles nunca consigam ficar juntos, a não ser nem seus sonhos? Ou o sentimento que há em seus corações é tão forte que irá superar todas as dificuldades? Não percam! A moradora de rua e o garoto rico